Um momento histórico na história da TV brasileira. A demissão de Dudu Camargo, de 25 anos de idade, do SPT, após 15 anos como funcionário da emissora, chamou a atenção. O comportamento do apresentador já vinha pesando negativamente e o estupim da crise, no entanto, teria sido um episódio que entra para a história da TV brasileira. O jornalista, que comandava o primeiro impacto, não teria conseguido chegar a tempo no banheiro e, por isso, teria defecado no chão do camarim. Ele teria usado uma toalha para limpar o espaço e escondido atrás de um micro-ondas, transformando o camarim em um ambiente com um cheiro muito ruim. O SPT disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Ao longo de sua trajetória, Dudu Camargo passou por polêmicas com a apresentadora Simone, também com a apresentadora Maísa e, mesmo sendo um queridinho do Silvio Santos, infelizmente, após esses 15 anos, Dudu Camargo deixa o SPT. O que é que você acha? Entra ou não para a história? Bloco social. Tchau, tchau!